Bom família, hoje eu tô aqui pra poder testar algumas coisinhas que já faz um tempo que eu queria testar Só que antes disso, eu queria pedir encarecidamente pra que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o amigo, demorou? E mano, no último episódio, na verdade, não sei se eu posso chamar de episódio né, mas a gente tá aqui na minha conta perdida né E nós vamos continuar o que precisa ser continuado Será que eu consegui pegar o barco aqui? Ah, eu peguei o trenó pelo menos mano, chama E bom, o que que acontece família? Eita, pega Aí, o que que acontece? Vocês falaram, João, vai pra prisão porque agora na prisão o bagulho tá louco Falando assim, ah, será que tá louco mesmo? É o que eu quero descobrir aqui hoje, só que antes disso mano, eu quero fazer uma coisa Eu tô jogando nessa conta e atualmente eu estou com a Chop A Chop é uma logia, calma, calma, calma que eu vou explicar né mano, a logia que funciona apenas com espada né, que não é uma logia, vocês sabem muito bem disso Até porque ela é a barabara, ela se divide em pedacinhos e qualquer lâmina não consegue tocar, então por isso que se torna uma logia Mas ela é uma logia apenas com usuários de espada, por exemplo, o macaquinho aqui ó, ele me bate, por quê? Porque ele não tem espada, ele tá usando os punhos Então, mano, eu ainda continuo em busca de uma logia Então agora eu vou girar aqui e vamos ver o que vai vir, mano, por favor, vem algo bom Estou torcendo pra que venha alguma logia que tenha mobilidade, que seja interessante, que dá pra gente fazer algumas peripécias aí Então vamos lá 3, 2, 1 E playba Deixa eu... Mentira Mentira Magma in the real Mentira Que eu consegui uma magma, mano Ai, papai Comi Você acha que não? Mano, agora a gente tá contra todos e contra todos, entendeu? Toma Já vai tomar ultra bug, ó Ah, quem disse que a gente não derrota usando a nossa magma? Caramba, mano Peguei Moleque Mentira Eu peguei Eu consegui Ela é minha Eu tenho finalmente uma logia Caramba, mano Era só o que precisava Agora, peraí Nossa, eu tô indo pro lugar errado Deixa eu girar aqui É pra cá Nossa senhora, mano E esse radarzinho ajuda bastante Vocês falaram que tinha uns NPCs lá Então agora eu vou poder testar E ver se existem realmente esses NPCs Com a minha mais nova e queridíssima magma Além de tudo a gente pode apertar ela Mas tipo assim Eu não vou usar fruta pra nada, tá ligado? Eu posso pelo menos pegar level 10 Que daí eu tenho o voo dela Mas assim, eu não vou usar fruta Né, família Isso que é o pior Porque tipo assim, eu tô pegando a fruta Pra não usar Porque eu preciso colocar os pontos Em... É... Eu preciso colocar os pontos Em atirador Até porque, mano Todo mundo já sabe Isso não é segredo pra ninguém Quando a gente tá jogando Blocks Fruits Dois pontos Dois pontos a gente precisa colocar Que o primeiramente Que eu vou mostrar pra vocês É em soco Nossa, eles colocaram soco Mas em soco Que é corpo a corpo E defesa O soco Ele aumenta a sua Energia E a defesa Aumenta a sua vida Então é tipo assim O que que isso faz? O que que isso acontece? O que que... Né? A vida Você precisa de ter vida E energia Você precisa de ter energia Pra poder usar as habilidades Senão você não usa Então vamos lá, mano Vamos ver Ó, o pessoal disse que agora Eu não sei se eu fui trollado Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá Caramba Mudaram o rolê aqui mesmo, hein, mano Ah Agora tem os prisioneiros Oh Prisioneiro Eita, pega Minha logueira não tá funcionando não, mano Ah, lógico Eu tô com um level só Mas ó Isso que é a vantagem de você ser um Um atirador, mano Ninguém te pega Vamos lá Tome Eu vou ter que Mano Eu simplesmente Eu vou ter que começar a pensar na ideia De upar O meu estilo de luta Por que, João? Porque, mano Uma coisa que me complica bastante É que atirador Nossa Dá até do deusa magma Tipo, ela dá dano Não, né Não vou deixar de usar É É que, tipo assim, mano Só duas habilidades, velho Que a gente consegue usar Tipo, a gente não consegue usar mais nenhuma Nenhuma Nenhuminha Tome Vamos lá Tá Ai, eu errei E eu não posso ficar marcando o toque Tipo Usando os ataquezinhos Porque senão, mano Eu me lasco Ai, esse daqui vai começar a recuperar a vida Toma Nossa, eu tenho que upar a maestria, velho Espero que pelo menos aqui eu upe a maestria com força Nossa senhora Toma Toma Já foi Tá Nossa Um de maestria só Só Tá bom Não vou ficar reclamando, né Nossa senhora Pra eu juntar todos aqui, ó Ai, eles batem Eu acho que mais ou menos pra loguia funcionar agora, família Eu vou ter que pegar um Será que um 200 e... Não Pera aí Um 195 Cara, é muito... Tipo assim É bom e ruim ser atiradora Porque tipo assim Eu consigo ficar correndo E dando dano nos carinha, né Velho Mas tipo assim É de um em um, tá ligado Não é um negócio que Muita vantagem Tipo assim Se fosse uma metralhadora, né Aí o negócio seria da hora Toma 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 o Traburgo É um Desparincada Nossa, olha Velho Só vem uma habilidade Eu queria que viesse logo Rachada rápida Nossa Eu errei de novo Vamos derrotar isso daqui da esquerda Ó, pronto Ai, mano Eu queria que a minha magma estivesse funcionando Que dia triste Mano, eu acho que essa é a primeira vez Tipo assim Eu não fico tão feliz por pegar uma fruta Mas ó Pelo menos eu acerto de muito longe, velho Tipo Né Ah, pelo menos isso Eu não sei Eu não sei se é um fator bom Ou se isso é um fator ruim, né Que nem eu falei Seria legal se a gente pudesse atirar um monte, né Ó, agora que eles estão presos aqui É mais fácil Fica aqui Ah, não vai dar tanto trabalho Eu opar aqui, não Obviamente que se eu tivesse com a Logia Seria bem mais fácil Por quê? Se eu tivesse com a Logia ativa, né Porque com a Logia ativa Eu simplesmente conseguiria fazer uma mirabolância De ficar usando o estilo de luta Aí eu opava um pouco desse estilo de luta E ia atrás de um outro, né Porque ficar nesse aqui também não dá Já passou da hora da gente trocar Vamos lá Vamos terminar a missão Que daí a gente pega mais um level E daí fica tudo certo Ó, deu um combão nele Um combão de meio de dano Pronto, aí Aí, moleque Ó, te chama Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver agora Ahn Pera Tá, é isso Deixa eu só Mexer aqui Aí Agora vai mostrar meu combo Será que minha Logia tá funcionando? Aí, ó Tá funcionando Então chega Chega mais Galerinha do Frifas Nossa, acertou Chega mais, galera Vem cá Distribuindo socos Ó Caramba, hein Deixa eu aumentar Nossa, eu tinha esquecido de aumentar o... Nossa, de usar o Haki Que vacilou Nossa, mano Vacilei Gostoso, hein Vamos Vai Agora mesmo, mano Agora que a Logia é muito fácil Ó Ó Chama Ó Fala 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 Seu pai não tá bonitão Ó Ó Ninguém me toca Ninguém toca o papai, mano É isso, família É isso Melhor coisa que poderia acontecer na vida Mano Peguei a magma Agora eu tô malado Vim conferir aqui Pra ver se o negócio Tipo assim Do Dos NPC Era verdade E é verdade Agora tem NPC na prisão Então tipo assim, mano Vem aqui upar Que tipo assim Eu mesmo Eu não conheci isso daqui Eu não sabia que tava Não, na verdade a prisão eu conhecia, né Mas eu não sabia que tava desse jeito Porque daí, mano É bem mais fácil da gente ficar aqui Era bom eu upar esse estilo de luta, né Véi Ô, eu vou finalizar os caras na luta mesmo Porque daí eu pego O esmag... Esmagamento sísmico Não é um dos melhores ataques, né Mas já é alguma coisa Esse Trabuco não tá funcionando de nada Aí, ó Vamos ver Deixa eu usar o Trabuco Tá Vamos lá Derrotar mais um Mais um Beleza Vamos usar o... Aí, ó Dano em área agora, fi Chama Quero ver quem vai se meter comigo Papai É o Rei É o Rei Peraí, peraí Vamos chamar aqui no Dali Vem Peraí Eu vou tentar derrotar esses dois aqui ao mesmo tempo Vamos ver o que vai acontecer Vamos Aí, ó Dano nos dois Tipo assim, obviamente não é um dano estrondoso Porque a gente tá bem no comecinho Tá upando Mas agora, mano Bem melhor Troquei de fruta Felicidade Só agradece Mas é isso, família Não esquece de deixar aquele like Vamos continuar aqui na upação Tamo junto E tchau Tchau